Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, nunca sabemos na internet que horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas muito bem-vindos. Eu estou aqui conversando com a porta-voz do CVV, a Leila Herédia, ela também é voluntária do CVV de Brasília, onde nós estamos agora. Leila, muito obrigada por nos receber, parabéns pelo seu trabalho de voluntária e a gente está no mês de setembro amarelo, que é um mês dedicado à prevenção ao suicídio, que é o trabalho que o CVV desenvolve há quantos anos já? Quase 60 anos que a gente está. A gente fala de suicídio quando ainda era mais tabu, porque hoje ninguém falava na década de 60 e telefone é um artigo de luxo, né? Também ninguém usava telefone. Verdade, verdade. 60 anos então de CVV, como é que surgiu o CVV? O CVV surgiu a partir de uma inquietação sobre o suicídio, ele já acontecia no mundo, as pessoas, era uma questão com muito mais tabu do que é hoje. E aí um grupo de jovens resolveu se unir em São Paulo e falar, vou criar um serviço. E eles buscaram ajuda de especialistas na área para criar e começaram a fazer esse atendimento, a oferecer um serviço. Ao longo dos anos ele foi passando por pequenos ajustes, até que hoje a gente é baseado na filosofia, na psicologia humanista, na não-diretividade. A gente não aconselha o outro, a gente entende que o outro, ele vai conseguir a partir da fala, a partir do momento que ele consegue expressar todas as dores dele, ele vai encontrar dentro dele os recursos necessários para ele saber o melhor caminho, o que fazer, o que deixar de fazer, porque o suicídio é um ato de comunicação. A pessoa não quer morrer, ela quer se livrar daquela dor, uma dor que é insuportável, que é intransponível para ela ali naquele momento. Então é uma questão multifatorial, suicídio é complexo, não tem como a gente ter uma explicação simplista para o suicídio. Mas a gente também não pode fingir que não existe, se todos os dias 32 brasileiros morrem por suicídio, é um número muito elevado. Muito, gente, 32 mortes por suicídio por dia no Brasil. Mata mais do que muitas doenças, então é uma questão de saúde pública que a gente precisa ficar atento, principalmente quando a ANS fala para a gente que de cada 10 mortes por suicídio, 9 podem ser evitadas. A Associação Brasileira de Psiquiatria coloca o número ainda mais específico, ela coloca que 98% dos casos podem ser evitados, desde que a pessoa tenha o apoio adequado, no momento certo, na hora certa, da maneira correta. Olha, esse ano especificamente, de 2019, foi lançado o telefone nacional do CVV, que é o 188. E muito se fala, então, ligue para o 188, peça ajuda, e é claro que é isso que as pessoas que precisam, que querem desabafar, precisam fazer e devem fazer. Mas existe uma questão muito importante que pouca gente fala, a falta de voluntários. Eu soube que a quantidade de pessoas que liga procurando ajuda é infinitamente maior do que a capacidade que vocês têm de atender, porque não tem voluntária. Sim, nós temos voluntários, somos cerca de 3.200 no Brasil. Só que o nosso número de educações aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, em 2016, nós atendíamos cerca de 1 milhão de pessoas, em 2017, passamos a 2 milhões, ano passado, atendemos 2 milhões e meio, e esse ano, a estimativa de chegarmos a 3 milhões. Então, é um número muito expressivo. Quando a gente fala disso, não é uma questão de a gente ter orgulho desse número. Claro. De que é esse fato de um trabalho. Mas é uma estatística, né? Não, é para mostrar que quando a gente aparece um espaço de acolhimento, as pessoas buscam. Então, de fato, elas precisam, elas reconhecem que elas precisam falar sobre as dores dela. Então, elas buscam o serviço e, nesse sentido, a gente precisa, sim, de ampliar os esforços de termos mais voluntários. E, para ser voluntário do CVV, a pessoa deve ter mais de 18 anos, pelo menos 4 horas e meia de disponibilidade por semana. Ela pode entrar no nosso site, cvv.org.br, e se inscrever lá, informando a cidade que ela quer ser voluntária. Se possível, ela também pode falar, se ela quer atender por telefone, por chat, pessoalmente, por e-mail. Ah, então tem essas várias formas, né? A gente acha que é só o telefone? Então, você pode mandar o e-mail, você pode ir pessoalmente a alguns postos, né? Isso, nós temos mais de 100 postos espalhados pelo país. Chat na internet também? Tem, a pessoa pode acessar por chat, por e-mail, que são, inclusive, duas formas muito usadas pelo público mais jovem. Então, a pessoa pode ligar a 188, onde a gente tem o maior número de voluntários, onde a gente atende 24 horas, então a pessoa pode ligar para lá. Só que a gente precisa de mais voluntários. E um outro ponto também de prazer voluntário, além dos 18 anos, das 4 horas e meia, é passar por um treinamento. O treinamento é gratuito, o próprio CVV oferece. E nesse treinamento, a pessoa vai aprender como ouvir, como que é essa escuta empática, ou seja, essa escuta de se colocar no lugar do outro, de não aconselhar, de guardar o sigilo, de não julgar, porque a gente julga o tempo todo, faz parte da nossa natureza. A gente critica a forma do outro se vestir, a forma de falar, a forma de se importar. A gente faz parte da nossa natureza, mas como não julgar o outro? Como estabelecer essa conexão para que ele se sinta respeitado, acolhido, compreendido, ao ponto de compartilhar aquela dor que para ele é intransponível, além daquele momento? Inclusive, não é todo mundo que pode ser um voluntário do CVV, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas você é tão otimista, não sei o quê, tem até uma meio que brincadeira, vai ser voluntário do CVV, né? Porque você é uma pessoa otimista, para frente e tal. Mas não é bem assim, né? É necessário haver uma estrutura, um preparo, um curso, e no próprio curso a pessoa pode identificar se está apta ou não. Sim, muitas vezes ao longo do curso a pessoa vai percebendo ali, se ela tem vontade de fato, é um voluntariado muito específico, digamos assim. Então, a própria pessoa vai vindo ali. Porque doar, a gente não doa. A gente diz no CVV que a gente não doa o que sobra da gente. A gente doa o que a gente tem. Então, a gente partilha o nosso tempo, que é uma das coisas mais preciosas nesse mundo tão corrido que a gente vive. Então, a gente partilha o tempo, que é uma coisa genuína, que é uma coisa especial para a gente. E a atividade voluntária, não é assim só, ela tem que ser prazerosa. Não adianta eu me oferecer, eu me doar, se eu me sentir bem com aquela doação. Eu tenho que gostar daquela atividade que eu estou me doando. Mas, eu acho que é mágico, na minha percepção, eu sou voluntária há oito anos, pra mim, é uma questão mágica, quando você percebe que você estabelece ali uma conexão com o outro, que ele abre as portas mais íntimas do ser dele, pra compartilhar com você. Tudo aqui pra ele é tão difícil, é um sofrimento tão ansioso. Você ama em você, né? Sim, isso, exatamente. Ele compartilhando ele, generosamente, dividindo com você as dores. Ele estabelecendo uma relação de confiança total, integral. E, às vezes, quando a pessoa desliga, ela vira, nossa, obrigada por você mesmo. Parece uma boa baratinha, ouvindo o nosso. Mas é uma coisa fundamental, porque não é simplesmente você ouvir, ouvir com respeito, ouvir aceitando, ouvindo de uma forma sensigiosa, sem julgar, permitindo que o outro seja o que ele é, né? Permitindo que ele seja autêntico, ao extremo, fale de fato o que está doido. E que, às vezes, mesmo pra ele, não está tão claro. E que no próprio ato da fala, ele vai se percebendo, ele pode estar... Só de falar, a ficha vai caindo, né? Só de desabafada. Isso, porque, às vezes, quando liga, é tanto sentimento ali junto, é angústia, solidão, é tristeza, tanta coisa, né? É sentimento de rejeição, então, às vezes, a pessoa está ali no caldo de emoções, digamos assim. E, à medida que ela vai falando, ela vai depurando aquilo, ela vai entendendo melhor, de fato, o que estava chocando, o que está angustiando. Agora, Leila, você falou de gostar do que faz, né? Ser voluntário do CVV passa uma imagem também de uma pessoa que enfrenta situações muito difíceis, que é um trabalho que pode ser deprimente para o voluntário, que ele pode sair mal. Isso, de fato, acontece? É um voluntariado, muitas vezes, intenso, né? Então, você lida com a dor do outro, você lida com o sofrimento do outro, mas nós, do CVV, a gente também acredita que o outro, ele é o responsável pela vida dele, ele é o senhor dele, né? Tanto que a gente fala que a gente não impõe esse apoio. A pessoa tem que querer esse apoio. Então, ele é, de fato, intenso, ele é um voluntariado muito específico, é um caminho, assim, para você apoiar o outro, e também você se percebe nas suas emoções, você passa a se conhecer um pouco mais. Mas, assim, às vezes, existe essa justificação, que é uma coisa triste, que é uma coisa deprimente. deprimente, não é, não é, porque, assim, você está ali com o outro e você perceber que, na fala, o outro consegue melhorar, ele consegue se sentir, né? Isso, às vezes, até no decorrer da ligação, você percebe a mudança na respiração. A pessoa vai se aquietando e ela vai percebendo ali, aquele estado, às vezes, de ansiedade. Às vezes, a pessoa liga e ela fala uma palavra, ela vai chorando, né? e ela, no silêncio, ela melhora, ela desliga, a gente não sabe o que levou ela ligar, mas ela desliga e fala, olha, obrigada. Porque a barreira do corpo, a distância física, nesse momento, ela não faz tanto sentido. A pessoa percebe, de fato, tem alguém ali, do outro lado, preocupado com ela. Então, é quase como se a gente segurasse na mão do outro e passei o tempo. Como você, como que eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer? Como é que você está se sentindo? Como que vai, você? Caso, às vezes, que a gente ouve a pessoa falar, nossa, eu nunca pergunto isso. Como é que eu estou? É, nós somos uma sociedade muito cuidosa, a gente faz muito barulho, a gente está muito correndo o tempo todo, a gente tem que dar conta do trabalho, das pressões domésticas, das nossas atividades com filho, com marido, com pais. Então, a gente vive nessa turbulência, às vezes. Então, às vezes, é difícil mesmo a gente parar. E, às vezes, até na tentativa de ajudar, a gente meio que atropelou. A gente vai falar, eu me senti um pouco sozinho, eu tive um problema sério em casa, angustiado, você sabe que eu também, e aí você já engana. Já puxou para você a coisa. Exatamente. E aí você já passa para lá, sobre você. Ou então, a pessoa vai voar também, nessa dúvida, você diz, bobagem, você tem uma vida tão legal, você emprego ótimo, sua família te ama, eu te adoro. Você já também, expor o caso do angústia dele. É como você desqualificar a dor do outro, minimizar o que ele está sentindo. Então, isso dificulta, que continue falando. Se meu amigo, aquela pessoa que eu gosto tanto, não me entende, você realmente é bobagem, eu não sigo mais para nada, não faz sentido, a minha existência, eu estou mais atrapalhando, eu estou ajudando, isso é um peso para os outros. São pensamentos que passam a invadir a pessoa ali e ampliar essa dor dela que já é intensa. São dicas ótimas, né? Você vê essa questão realmente de ser um amigo, que chega para contar alguma coisa para você, olha que importância que isso pode ter para ele, que muitas vezes, como a Leila está falando, passa despercebido para a gente. Para ser um voluntário CVV, é entrar no cvv.org, como é que se faz? Sim, isso entra no cvv.org.br, informa a cidade na qual você quer ser voluntária, isso é importante para a gente já identificar onde ela vai fazer o treinamento. Então, como ela vai passar por esse treinamento gratuito. Dura quanto tempo o treinamento? Mais ou menos dois meses, mais ou menos isso. Uma vez por semana? É presencial? É presencial, em alguns casos. Então, a pessoa vai passar por esse treinamento, vai compreender melhor como ela pode atuar do outro modo da linha. Então, e a partir daí ela precisa estar segura, ela precisa estar bem, ela precisa estar confiante, aí ela passa a ser um voluntário. inicialmente ela vai ser acompanhada por um voluntário mais experiente, e aí é o processo que a gente chama de estágio. E aí, depois dessa fase, ela vai passar a atuação assim. E uma coisa que eu acho que é importante falar, é que essa rede de apoio, essa rede de prevenção, ela pode ser feita por qualquer pessoa, porque pode ajudar, qualquer pessoa pode estar com o outro, ouvir, acolher. Por isso que informar é fundamental, porque a gente vai passar a entender que quando a pessoa está isolada, parou de fazer coisas que antes eram prazerosas, está com alterações de apetite, no sono, gostava de ir ao cinema não vai mais, ia caminhando não vai mais, saia com as amigas não sai mais. Então, passa a emitir sinais que talvez alguma coisa não esteja muito bem ali com ela. Então, profissionais de saúde, familiares, educadores, amigos, o poder público, todos podem popularizar essa rede de prevenção que o CDB participa. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas cada pessoa ter o futuro da personalidade vai se sentir mais à vontade pra buscar um problema. Outra forma de ajuda. Pra gente estar atento a isso. Leila, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo seu trabalho como voluntária, parabéns ao CDB, que certamente já salvou tantas vidas, mesmo sem saber o resultado final daquela conversa, mas certamente muitas tiveram êxito, tiveram sucesso. Obrigada. Obrigada a você pelo espaço. Imagina. E se você precisar, livre o 888, acesse o CDB.org.br e pode ter certeza, que ela vai ter sempre um voluntário disponível, 24 horas por dia, consiga o dinheiro, seja o gabinete, com total agonilidade. Pronto pra te ouvir. E seja um voluntário. se você se acha apto pra isso, ou se você quer saber se poderia ser um voluntário, inscreva-se, faça o curso, sem compromisso nenhum, é gratuito, como a Leila falou. E se você, de repente, no meio do caminho, achar, olha, não, acho que isso não é pra mim, ok, sem problema alguma. Mas tá aí uma boa opção pra você que pensa em ser um voluntário, ser um voluntário do CDB, que tá precisando de ajuda. Muito obrigada. Um beijo pra todos vocês. Até a próxima semana.